Jogou bem, eu achei que era um Volibir, mas era um Alistar Eu de Zed Não, não sou eu de Zed não Caralho Caralho E o molecão, mérito pro Rengar Também, que jogou bem ali Na hora de bater na torre Nice, Caitlyn Brazilian Já vi que vai ser N.A. Dive Me Eu de Trinda Eu sou o Trinda e a vida são as Trap da Caitlyn, guys É foda, né Embaçado Ó o streamer É streamer É streamer joga bem Nunca vi um streamer jogando mal God I'm a noob Yeah, you are Oh, oh, oh Yeah, man Yeah Dammit Dammit Sabe por que fala inglês bonito Eu acho que pode trollar assim Vai se fuder, rapaz Nice Isso aqui eu vou até voltar Porque foi bonito de ver Isso aqui você não vê hoje em dia mais Isso aqui hoje em dia você não vê mais na solo queue Um cara jogar A habilidade E todo mundo ir atrás Você não vê mais Caralho Olha só que trabalho em equipe Pô, suicida eu já vi Agora suicida coletiva é nova Inédita No League of Legends Que bela oferenda, né Começamos a MD10 Não deixe de conferir Já estamos 1 barra 0 Caralho Agora que vi, mano Tomei ban de nick, cara Puta que pariu Essa riote Vou trollar Foda-se Vou banir o li do cara E eu vou abrir o macro Alguém que manja de música Como é que é aquela parada do Ré, si Do ré Do ré, mi, só Do ré, mi, fá, só Já desenvolvi o macro Moleque E aí, o que eu vou pegar? Uma LBzinha, vai Pra dar aquele talento Qual a minha idade? Ah, tenho 20, mano Mas eu trolo como se eu tivesse 12, velho Pensa assim Eu sou um cara de 20 Com um cara de 20 Que fala palavrão Como um cara de 30 Só que joga bem E age como um moleque de 12 E quer mais que todo mundo se foda O negócio é causar Sou eu Mas eu tô com um macro da hora aqui agora Agora só falta solar o Zé De 30 vezes na lenda Nossa, vai ficar vindo um Blitzmed Já tô até vendo Ó, Fight Support Pelo menos não tá de Colosso, né Vem bem aí o menino O cara quer invadir? Vamos invadir então Vai Bora Bora Vai dar merda E ó, Blitão Ele flashou? Ó, ele flashou, cara Meu Deus Vamos flash Aí, aí Todo mundo aqui falando mal Vai Repórter do Pimpimento Ele é tóxico Mas também olha o flash Que o menino deu Não tem como não comentar Essa play Ó, fica garoto Eita Eita, aí o troller Bota ele daqui a pouquinho Se ele vacilar Morreu Tô Tô Tô, Remifá Solado Falou Jogou bem Jogou bem Jogou que sabe O cara jogou bem O cara jogou bem Esse Blitz tá sem F Morreu É daí Ô, Cracudo Vou solar o Zed Vou solar Porra nenhuma Que eu vou solar Ele passa pra cá Passou Ó Ó, Pimpimento Eu não boto fé Que eu errei aquela corrente Vou beitar ele E aí Flashou o que sabe Vou sair daqui Qualquer retardado Me mata É só ele dar um jeito De botar A marca dele em mim Ah, se pá Eu matei ele ainda É nóis, Zedão Valeu Falou, meu parceiro É nóis Vê se eu acho um WW Aqui na jungle Não, achei um WW Mas achei uma bot Muito boa, moleque Pô, jogou bem Reporta Zed Por favor, maninho Tô dando rage lá no Zed Já Já espalhamos o caos Já Boa, ult Ê Ai, se prende, moleque Tu ia passar mal Meu parceiro Se prende isso aí Tu ia passar mal Tropa de Elite Team 020403 Ai, caralho Tenso Se fosse um Mas só um Mas são três É normal, Kate Relaxa Respira Reporta E bora pro próximo Normal o que, doido? Pegar três Acontece Kate linha ali Tá pistola, viado Uh, papai Tomei no cu Ih, fiz merda Aí, foi erro Tinha que eu matava o NAR Ó o nosso Trinda lá FK Tá suave, pô Mas se eles caem em mídia Eu vou dar o TP E vou cobrar todo mundo Cheguei, chegando Chegando, chegando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, molecada Aperta R aí, caralho NAR Boa Trinda Levou dois God Trinda e Smurf Isso é só o Ludu? Uhum Tio tá aí Aqui não Tô rindo muito KKK Tio tá não Vai dizer que é o Zupimp Gente Preciso só de mais uma kill Aí sobe de elo Ah, então Então pega kill E dá FF Ganha o Ashe com o Chroma Hum, interessante Beleza Vou reportar Não faltou ninguém Vou reportar sim Vou reportar o caralho Vou reportar Vou jogar outro Perder tempo reportando Cara, todo mundo tem o direito de FIDAR Eu FIDO várias vezes É a outra? Ih, burrão O que? Calma, eu não entendi o que aconteceu Calma Ah, é Ela separou E o clone voltou Ó lá Nice Mechanics Já tô até vendo o dive Rulados Ah, coreano, né? Dois brasileiros Diveando um coreano Ó, nome da play O nome da play Vou batizar a play Dois brasileiros Diveando um coreano É isso aí que acontece, guys Rising Insane Montage Mechanics Dodging Skills Brazilian Dive 15 years Minion Block Cara, olha o Minion Block Que ele tomou, velho Que broken, cara Se fosse um FII Saia vivo Eu de Zed God God, 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 God Mastery do Bronze Raelo Gameplay O Mastery do Bronze É o caralho É o Ronaldinho Smurfando Certeza que era o Ronaldinho Você percebe que é o Ronaldinho Porque na hora do Dibre Ele representa Mas na hora de fazer o gol Olha lá Não Zoeira Ronaldinho God Ronaldinho brabo Ó o AD Carry Dando counter jungle Parece eu na jungle Só que esse aí é a DC O cara quis fazer um negócio tão safe Que ele acabou resetando o head É, é streamer Ué, é streamer Caralho, é streamer, viado É streamer Anívia vai fazer cagada, velho Parabéns, Anívia Parabéns Jogou bem Deixa eu pausar aqui Rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Não deixa de entrar no nosso Discord Pra jogar com a galera Trocar uma ideia comigo E também tem o grupo da Tiltilândia Lá no Facebook O link vai estar no vídeo Da descrição do Discord Do grupo E, mano Segue nós nas redes sociais Pra saber quando a live tá on Quando tem evento Quando tem sorteio Piriri e pororó É nóis Fui